Vai mandar aquela like que mandou falar mesmo Salve, salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo Deixa eu mostrar aqui os caras da quebrada Esse celular aqui tem a câmera ao contrário O primeiro não gosta de ser... Estamos aqui com... Vocês lembram do Cigano da novela Senhora do Destino? É o próprio É o próprio Só que o cara rima... Você rima ou faz beatbox? Não, beatbox Eu vou fazer também Lá em Wesley Scouts Nos Estados Unidos O Snoop Dogg Veio Aí trocamos umas ideias e tal Eu não sei muito Mas tinha um tradutor do lado E ele estava com uma trancinha assim mano Nossa, da hora E a Marara Kelly sentada assim de lado assim Com as perninhas cruzadas Aí o Snoop Dogg Falei Snoop, essa aqui é sua Olha 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 Come on E a Marara Kelly sentada do lado Está aqui o Jé O Jé está se morrendo de rir Continua aqui Continua Olha a Marara Kelly sentada do lado no sofazinho assim marrom Olha 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 Lucas Neto Olha a coroa Olha Vamos Enfabetidos Vai 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 Pisagos Vai Ó E promising Pitagos Detversion Vai Ir E aí, satisfação, rapaziada, não é que tá, eu te abraço É rapaziada, esse aqui é qual é o seu talento Esse aqui, rapaziada, qual é o seu talento, qual é o seu talento, Fábio? Ah, o meu é de dar risada De dar risada, dança os havaianos aí que você tava dançando lá na rua Um, dois, três, dois, um O sonho do Fábio é ser dançando os havaianos É assim, Fábio Ele não tava dançando lá na rua? Eu sonho de ser YouTube, o All Net Então, primeiro de todos você tem que comprar o celular Você tá aceito Perdi o meu pra mulher Corta, corta Vai, Léo, você quer mais, mais, mais Faz mais aí, barulho robótico aí Faz mais aí, esses negócios robóticos aí que você faz Hey! Aê, bateu o braço Aê, bateu o braço É, bateu o braço Ih, bateu o braço Muito bem E FC Ih já ficou M تحو O que é? E é isso, mais um vídeo Dois vídeos na noite só foi bom demais Beijos e abraços, chelezinha massa É isso, é nóis, fui Deixe seu like aí